Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu tô aqui pra fazer aquisições de outubro Parte 1, que talvez tenha parte 2, porque eu ainda tenho umas coisas pra pegar esse mês E peço pra vocês assistirem esse vídeo até o final, porque tem uma sofresinha no final, tá bom? Então vamos lá, começar pelos quadrinhos Fui no Sebo, então vou começar pelas aquisições de Sebo Chico Bento, número 16, dorme na rede e acorda no chão Por que eu não comprei esse HQ na data de lançamento? Pois ela, na época que lançou, né, 2 meses atrás, eu não tava interessada, mas eu li no Cedic da minha escola Gostei da arte, que é do Jairo dos Santos E roteiro de Paulo Bac Roteiro de Paulo Bac E é uma história muito legal Todas as histórias dessa HQ é muito boa Então eu quis pegar lá, achei e troquei E tem um da Magali também, que é do Hermes Que é a Festa Surpresa, número 41 Hum, até parece ser boa Agora nas bancas Comprei o gibi de Cebolinha desse mês Cebolinha foi trocado Eu ia pegar o da Mônica, só que o da Mônica não tinha chegado ainda Então eu peguei a do Cebolinha Número 18 E é muito legal essa história, gente Recomendo fazer uma resenha a solo dela, tá bom? E na minha assinatura que eu fiz unboxing até aqui no canal Quem quiser ver pode ir Devotes Mirins, viva a mãezinha Número 120, teve unboxing Aí agora vamos para os mangás É... que eu comprei no Cebol Eu comprei um só Que é a turma da Mônica Jovem Número 48 Eu troquei, então não paguei nada Mas o preço é 7 reais Dizem que essa história é muito boa Então por isso eu peguei Tinha lá A invasão dos robôs zumbis Aí eu comecei a ler Tô achando uma história bem legal até Então vamos lá Agora as esquisições e banca de mangás Comprei Chico Bento Moço Número 37 Que estão falando bastante bem dessa história, né? Que é o ataque das arenas mutantes É... que... Eu comecei a ler já E achei bem legal É... tá indo bem a história Por fim, turma da Mônica Jovem Que já tem resenha aqui no canal O Apanhador de Sonhos Número 98 Que é a contracapa São muito legais, assim Não é tudo isso Mas... Ela é boa Então vamos agora A um unboxing Algumas coisinhas que não são HQs Que eu comprei Que eu vou fazer um unboxing desse Pikachu aqui E eu comprei algumas coisinhas também Que eu vou mostrar É... eu comprei um Kidero Vai ver isso daqui, ó Deixa eu tentar abrir Pra vocês Que é de esportes, assim, de Olimpíadas Tá sendo especial E essa miniaturazinha aqui Achei bem legal Tá aqui Deixa eu deixar pra cá Deixa eu ir pra cá Vou tentar deixar nos cenários, tá? De vídeo Comprei dois pacotinhos de cards Porque eu mongou Paguei 3 reais E, gente, olha aqui Eu vou tentar tirar daqui Eu já abri Então eu já assisto o que tem aqui Nesse pacote Vem bastante cards Eles são brilhosos, assim São bem bonitos Vem aqui, ó Ó Quem joga Pokémon Ou assiste os animes Joga os outros jogos Sabe quem são esses personagens, né? Eu queria muito ele também Esse daqui eu também Estava querendo bastante Eu ia pegar a miniatura dele Mas eu peguei do Pikachu Que era o meu Onde? Que é aquele lá Um dos vilões lá Da Keeperock Daqui Tem que estar cruel E o Pikachu Veio o Pikachu Fiquei, nossa Uma surpresa Na hora Eu vou mostrar Outro pacotinho também Os que veio Aqui, ó Olha aqui, ó Queria também bastante Feito aqui repetido Vem oito cards Em cada pacote Esse daqui também repetido Também repetido Também repetido Vem bastante repetido Assim, tipo Mas em pacotes diferentes Então vamos ao unboxing Do Pikachu Eu paguei oito reais Tinha ido numa loja antes, né? Tava vinte e quatro reais Mas eu achei meio caro Então achei por oito reais Aqui, ó Do Pokémon GO Até Eu nem abri ainda Vou abrir aqui Junto com vocês Aqui tem algumas imagens Dos pokémons Da série XY Eles na Mega Evolução O Green Ninja Ainda não tá não É, não tem nenhum Na Mega Evolução É da XY mesmo E aqui alguns pokémons Do Pokémon GO É bem facinho De abrir, parece Aqui Ah, veio Durex Ah não, Durex não É grampeador Aqui O rabinho dele é solto E vem Aqui, ó Aqui temos uma imagem Calma aí Vamos ver dentro Aqui, ó Temos uma imagem Acho que é pra pintar Sei lá Caiu ali Eu vou pegar Vem igual aquelas miniaturas Da turma da Mônica Da Salvat, né Então aqui o Pikachu No suportezinho dele Aqui, ó Forminha E olha, gente Ele é grandinho Até Eu comprei aquele chaveiro Lá, né Que eu também queria deixar Como, assim Tipo Miniatura, assim, né Aí eu consegui achar Vou colocar o rabinho dele aqui E já volto Então aqui Como ele fica, ó Achei muito legal, gente Só vem um pouquinho aqui, ó Batido, né Parece Mas A gente tenta relevar isso, né Então é isso, pessoal Essa foi uma das minhas aquisições Do mês de outubro, né Lembrando que Todas essas aquias Que estão aqui Vão aparecer no vídeo De leituras em breve Tá bom E não se preocupem Eu vou falar sobre cada uma Tá bom Curtam, comentem Se inscrevam no canal E até a próxima Tchau